Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu governadores ontem à noite no Palácio do Alvorada, na pauta a dívida dos estados com o BNDES. Vamos então conversar com a Mara Kenup, tem mais informações para a gente ao vivo? Oi, Mara. É isso mesmo, ontem no encontro, governadores, ministros e o presidente do BNDES, Paulo Rabelo, esteve lá no Palácio do Alvorada. O presidente Michel Temer reforçou que a renegociação da dívida precisa todos ganharem, a União, os estados e também o banco. Vamos ouvir a fala do presidente? Eu apreciaria muito que nós todos pudéssemos ter também uma solução para a questão do BNDES. Há dívidas lá que são garantidas pela União, tem um determinado tratamento, e dívidas não garantidas pela União, que tem outro tratamento. O objeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para a União. Bom, e agora pela manhã, o presidente Michel Temer se reúne com deputados Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e Edio Lopes, do PR de Roraima. E agora há pouco, o presidente Michel Temer divulgou nota pela morte do jornalista Jorge Bastos Moreno, ocorrida na madrugada de hoje. Na nota, o presidente diz ter convivido por 30 anos com jornalista e que perdeu um amigo, e que o jornalismo brasileiro perdeu uma das suas maiores referências. Jorge Moreno tinha 63 anos e foi vítima de edema agudo de pulmão, decorrente de complicações cardiovasculares. O presidente se solidarizou com familiares e amigos. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações. Revisões, investimentos em alta na poupança. No acumulado de 12 meses, até maio, a caderneta registrou ganho real de 4,3%. É o melhor resultado para o período desde 2006. Com isso, a poupança voltou a ser um investimento mais atrativo para o brasileiro. No mês, os depósitos superaram os saques em mais de R$ 290 milhões. Os três filhos da Helena ainda são crianças. O mais velho, o Ítalo, tem só 10 anos e a mais nova, a Luísa, 5. Mas eles já sabem o valor que tem cada moedinha. Cada um deles tem uma caderneta de poupança e, mensalmente, fazem novos depósitos. O dinheiro vem de trocos que os pais dão ou de brinquedos que não usam mais e vendem pela internet. Segundo a mãe, essa é uma forma segura de investir no futuro dos filhos. A caderneta de poupança é uma coisa que eu já faço desde quando eu era criança. Já veio de incentivado pelos meus pais. Então, assim, eu acho que é uma forma, assim, para eles que são pequenos, né? Assim, de realmente, todo mês ir lá e colocar um pouquinho, eles irem ao banco fazer esse depósito. Eu acho isso importante. E as crianças já sabem o que fazer com o dinheiro quando crescerem. Eu vou pagar por uma fazenda. Viajar para o Japão. Eu pretendo comprar um spinner. O que é um spinner? É aquele negócio que você pega assim e vai girando, gira assim com a mão para tirar o estresse. E não é só a família da Helena que está optando por esse tipo de investimento. Com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, hoje em 10,25% ao ano, a poupança ficou mais atrativa em relação a outras aplicações. E isso já se reflete nos depósitos. Pela primeira vez em cinco meses, os brasileiros colocaram mais dinheiro do que sacaram na poupança. Em maio, a soma dos depósitos já descontado e saques chegou a mais de 292 milhões de reais. Com o resultado, o volume total das aplicações na poupança chegou a mais de 665 milhões de reais. Para meses de maio, foi a primeira vez desde 2014 que o Banco Central registrou mais ingressos que retiradas de recursos. As famílias têm se preocupado nos últimos tempos, toda vez que tem uma entrada de recursos, em guardar parte desse recurso para fazer frente às incertezas que um período de crise econômica acaba tendo. Então, há sim um movimento inicial de crescimento das aplicações na poupança que deve crescer com a continuidade da redução da taxa de juros que remunera o título público e a taxa Selic, que é revista pelo Banco Central a cada reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária. A poupança é a forma mais comum de investimento. Além de ser de baixo risco, os ganhos são isentos de imposto de renda. A poupança é uma alternativa segura, fácil de gerir o recurso, de fazer a gestão do recurso, a qualquer hora você pode sacar. O setor de serviços no país cresceu 1% no mês de abril em comparação com março. O resultado acaba de ser divulgado pelo IBGE. É o maior crescimento desde março de 2016. A taxa positiva de abril em relação a março se deve ao segmento de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.